O Carnaval chegou, vamos correndo invadir a avenida Já separei um monte de confete e também de serpentina Venha pra cá dançar, mas não esqueça de trazer a fantasia No Carnaval é tudo colorido e cheio de energia Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba, rebola Diz que me ama, reclama, não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, pulia, eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo, agora não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Atenção pessoal, venham todos, pois o Carnaval já está nas ruas O Carnaval tá aí, a minha turma já tá toda reunida O bloco agora sai, distribuindo amor e muita alegria Na nossa troça vai, vampiro, índio, super-homem, bailarina Vamos embora agora, o Carnaval só fica aqui por quatro dias Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba, rebola Diz que me ama, reclama, não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, pulia, eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo, agora não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba, rebola Diz que me ama, reclama, não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, pulia, eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo, agora não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar O Carnaval chegou, vamos correndo invadir a avenida Já separei um monte de confete e também de serpentina Venha pra cá dançar, mas não esqueça de trazer a fantasia No Carnaval é tudo colorido e cheio de energia Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba, rebola Diz que me ama, reclama, não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, pulia, eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo, agora não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Atenção pessoal, venham todos, pois o Carnaval vai estar nas ruas O Carnaval tá aí, a minha turma já tá toda reunida O bloco agora sai, distribuindo amor e muita alegria Na nossa troça vai, vampiro, índio, super-homem, bailarina Vamos embora Vamos embora agora O Carnaval só fica aqui por quatro dias Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba, rebola Diz que me ama, reclama, não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, pulia, eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo, agora não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Pula que pula, que nem pipoca, pipoca, como quem samba, rebola Diz que me ama, reclama, não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Dança, balança, nessa magia, pulia, eu acho é pouco Seu moço é quebra o corpo, agora não quer ir embora O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar O Carnaval tá na avenida, eu nunca paro de dançar Tchau, tchau! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.